Olha, até agora a travessia tem sido muito boa. Eu acho que mais ou menos um dia a gente já estará em Trapani, na Sicília. E o meu medo é sempre à noite, né? Mas vamos ver como hoje vai ser. E no meio da travessinha aqui pra Sicília, eu comecei a sentir um cheiro meio estranho. Um cheiro meio químico, não sei, ovo podre, alguma coisa assim. Eu saí, fui dar uma volta pela Joy pra ver se eu conseguia encontrar da onde estava vindo aquele cheiro. Parecia que ele vinha daqui, ó, bem daqui. Mas não dá pra saber exatamente da onde estava vindo. Então eu resolvi abrir ali a portinha do motor e quando eu abri... E chegou a hora de falar tchau para a Sardê. Mas antes vamos velejar até uma ancoragem, onde iremos ficar até as condições meteorológicas carimboas, para a nossa travessia para Sicília. Olha, ele ficou muito perto da gente. A noite teve rajada de 30, 35 nós. Você acha que eu dormi? Tranquilo. Dormi nada, né? Fiquei aqui na cozinha, só olhando. E como vocês podem ver aqui no Chartplotter, já tivemos rajadas de até 36 nós. E a nossa âncora tem segurado super bem. Hoje eu tô tranquila. Porque a âncora tá bem fincada e tal. Só é desconfortável, mas na outra noite eu não tava tranquila não. O barco tava aqui na nossa frente. Bora esperar, né? Passar. Queria dormir, porque eu tô igual um zumbi. Já tem várias noites que eu não durmo bem. Aí eu achei que eu ia dormir agora. Como é que dorme com esse vento? Vai! São duas e meia da manhã e eu acordei com um movimento assim meio lateral na Joy e um barulho que eu nunca tinha escutado antes. Parecia assim alguns estralos. Quando você mora em um barco, você conhece todos os barulhos dele de core e salteado. Como se fosse uma orquestra. E quando um novo barulho aparece, você consegue perceber na hora. Então lá fui eu, tentando descobrir de onde tava vindo aquele barulhinho. Afinal de contas, amanhã faríamos nossa travessia pra Cecília. E queria ter certeza que tudo estava ok pra essa travessia. Eu não conseguia achar o barulho aquela noite. Mas eu sabia que alguma coisa poderia estar errada ali na casa de máquinas de Boreste. Onde fica não só o motor, mas também as baterias, piloto automático e vários outros eletrônicos. Algumas pessoas falam que o barco fala com você. E eu acho que isso é verdade. Porque você consegue identificar algumas coisas erradas apenas pelos barulhos. São sete da manhã e finalmente estamos saindo para a tão esperada travessia para a ilha da Cecília. Vai ser mais ou menos um dia e meio de travessia. Serão no total 170 milhas náuticas até lá. O Duda falou que as condições estão perfeitas. Eu quero acreditar nele. Pois sempre tem um medinho de travessias. e aí e aí Música Deixa eu mostrar para vocês a nossa evolução até agora. A nossa velocidade média até o momento é de 5.5 nós e a máxima foi de 8.6. Até que já foram 69.9 milhas náuticas em 12 horas e 40 minutos. Daqui a pouquinho já vai ficar noite e nós vamos fazer turnos de duas em duas horas cada para descansar. Foi tipo aquele dia que eu falei para vocês. Enquanto eu durmo, o Duda fica acordado. Enquanto ele fica acordado, eu durmo. Brincadeira, né? Eu só queria ver se vocês estavam espertos. À noite nós baixamos a nossa mesa que vira uma cama super confortável e nós dormimos aqui. Porque a Joy, ela possibilita a gente navegar de dentro dela, devido à redundância de todos os equipamentos eletrônicos de navegação estarem aqui dentro. Então não vai rolar um Tuna para a gente hoje, né? Quem sabe amanhã. Quando tive a oportunidade de cruzar o Oceano Atlético a bordo da primeira Joy, eu percebi que os momentos de pôr do sol e nascer do sol sempre me faziam refletir um pouco mais sobre a vida e agradecer por ter a oportunidade de passar por ela dessa forma. Percebi que as pequenas coisas têm um valor enorme e acabam te pactando de uma forma muito positiva. Uma travessia, mesmo que pequena, proporciona esse tipo de introspecção nas pessoas. Eu fiquei feliz de ver a Pátia ali na polpa da Joy, quietinha, admirando o pôr do sol no mar, enquanto a Joy lentamente nos levava à noite adentro. E é assim que a Joy fica durante a noite. E antes que alguém chame isso de inferninho, eu já vou explicando. Essas luzes vermelhas ajudam os nossos olhos a se adaptarem à escuridão e para a gente conseguir ver melhor lá fora. Eu mostro mais para vocês daqui a pouco. De um lado do horizonte avistamos um cruzeiro enorme passando do nosso lado, que brilhava mais que um diamante naquela escuridão. E bem ali do outro lado, longe de nós, dava para ver algumas nuvens e raios iluminando a noite. A lua fornecia a luz suficiente para iluminar a água ao nosso redor. E as estrelas pintavam o céu como se fossem respingos e uma tinta prateada em uma tela azul escura. Ah, eu fiquei ali horas, né, admirando aquele espetáculo, até não aguentar mais e cair de sono na cama que montamos aqui. É, eu acho que o Duda, ele tinha razão. As condições estavam muito perfeitas. Para mim, né? Mas para velejar não tinha nada de vento. Acordei antes do pôr do sol e deixei o Duda dormir mais um pouquinho para ele recuperar as energias para a nossa chegada na Sicília. Foram 33 horas no total de travessia para chegar. E eu vou dizer que foi uma das travessias mais tranquilas que nós tivemos até aqui. E ali estava a Sicília, bem na minha frente. E logo estaríamos na Marina de Trapani. Chegamos na Marina de Trapani e foi uma zona para atracar a Joy. O bom foi que tinha vários amigos ali nos esperando. A Nete, que era encarregada das defensas para a Joy não bater no barco deles. E logo ali atrás a Ana, que ajudava com os cabos de atracação. Muito obrigada, tripulação do Giramundo e Alma Viva. Vocês são demais. E no meio da travessia de ontem aqui para a Sicília, eu comecei a sentir um cheiro meio estranho. Um cheiro meio químico, não sei, ovo podre, alguma coisa assim. Então eu saí, fui dar uma volta pela Joy para ver se eu conseguia encontrar de onde estava vindo aquele cheiro. Parecia que ele vinha daqui, bem daqui. Mas não dá para saber exatamente de onde estava vindo. Então eu resolvi abrir ali a portinha do motor. E estava tudo úmido ali dentro. Entrei rápido para eu ver o que estava acontecendo. E quando coloquei a mão em cima de uma das baterias, quase queimei de tão quente que estava. Essas duas baterias aí apresentaram um problema de fábrica. Super aqueceram e entraram em curto circuito, levando o resto do banco de baterias com ela. Dava para ver a fumaça saindo pela lateral dessa caixa preta, onde elas ficam. Chamei imediatamente o especialista para o telefone, para me ajudar a tomar as providências necessárias para evitar problemas adicionais. Pois não sabia se elas podiam explodir ou não. Solta esse. Você tem que tomar cuidado para... Isso, exatamente. Você tira os dois cabos. Aham. Isso. Tá. E depois solta o positivo também. Está com 6 amperes, uma. 6 amperes, uma. E a outra zero. Tentamos as baterias para que elas pudessem esfriar. De qualquer forma, deixamos os extintores de sede preparados. E chamamos um engenheiro elétrico local para nos ajudar. Rapidamente, um dos especialistas chegaram e o diagnóstico foi exatamente o que imaginávamos. Uma das baterias super aqueceu, causando um curto circuito. E acabou danificando todas as outras. A disponibilidade dessas baterias é um pouco limitada agora. E isso pode nos causar uma grande dor de cabeça. Pois ainda temos 600 milhas para chegar no nosso destino final dessa temporada. Tudo brasileiro que não amarela. Vocês não vão acreditar onde a gente está. Bom, como vocês sabem, a Joy essa semana deu um probleminha lá. E a gente pegou aquele limão azedo e fizemos uma limonada. Alguém vai para chegar no nosso site. E a gente pegou aquele limão azedo e fizemos uma limão. E aí